olá tudo bem então hoje eu vou fazer uma amostra de ponto em tricô esse ponto ele é múltiplo de três então aqui eu vou fazer uma amostra com 12 pontos ok então aqui eu vou fazer a primeira carreira tá olha só aqui eu vou fazer dois pontos de borda e meia então aqui eu faço um meia e vou repetir novamente mais 16 ok então agora vou fazer em tricô então eu coloco a minha agulha pra cá pra frente tá e vou trabalhar com esses dois pontos aqui ok então o primeiro eu vou fazer aqui ó nesse segundo ponto eu faço um tricô ok agora eu pego ele desta forma esse primeiro ok aqui assim e faço um tricô e derrubo aqui 16 e vou repetir novamente então aqui ó esses dois pontos eu pego esse segundo primeiro assim e faço um tricô e derrubo 16 dois pontos últimos é o ponto de borda então eu faço dois meia tá e vou repetir novamente ó com esses dois pontos aqui tá então eu pego o segundo faço um tricô ok aí eu pego esse primeiro faço um tricô e derrubo e derrubo esses dois pontos últimos é o ponto de borda então faço dois meia ok então aqui a seguir eu vou fazer a mesma coisa só que é do jeito que o ponto aparece tá então esses dois pontos pontos de borda em tricô então faço aqui em tricô ok esses dois pontos aqui em meia então vou fazer a mesma coisa só que em meia então vou pegar aqui o segundo ponto faço 16 tá aí eu pego o primeiro e faço em meia e derrubo e é só repetir aqui um ponto tricô a seguir um ponto tricô e agora é só repetir vou pegar esse segundo ponto em meia pego o primeiro em meia e derrubo e é só repetir aqui um ponto tricô tricô e novamente ó esse segundo ponto em meia e esse primeiro ponto em meia e agora eu derrubo tá os dois pontos pontos de borda em tricô e agora é só repetir então aqui os dois pontos de borda em meia e esses dois pontos pontos em tricô tá então aqui o primeiro eu vou pegar esse segundo ponto agora eu pego o primeiro ponto e derrubo um meia e novamente ó um meia e novamente ó pego esse segundo ponto faço um tricô e agora eu pego o primeiro faço tricô tá e derrubo um meia e novamente esse segundo ponto em tricô e o primeiro ponto em tricô e derrubo e os pontos de borda em meia então é só seguir fazendo assim desta forma e olha só como ele fica tá e ele fica muito muito fofinho bem bonito né então é isso se vocês gostaram deixa o joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau Obrigado.